Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana nós trazemos aqui a essa mesa convidados muito especiais. Pessoas que transportam o Brasil de verdade. Seja dando sua contribuição com as tecnologias, com os produtos, processos. E pessoas que trabalham no transporte e fazem a diferença na vida da gente. E o programa Transportalx é um patrocínio da Scania, da DAF Caminhões e da Volvo. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso programa aqui. Deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E viu, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Além do nosso podcast, nós temos conteúdo todos os dias sobre a vida em movimento. E vamos ouvir agora um recadinho dos nossos patrocinadores. Roda aí! Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania, um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. Estão aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero. O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tem uma pré-inversão. Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver porquê que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas, vidas. Atrás dessas vidas tem famílias, tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso. Começando aqui mais um episódio e hoje, mais do que especial, porque nós vamos falar de dois temas que são muito caros e muito queridos aqui para nós. Um deles é a segurança e o outro, tecnologia. É por isso que a gente trouxe hoje aqui, direto de Curitiba, para a nossa mesa, a coordenadora do Programa Volvo de Segurança no Trânsito, Ana Elce Oliveira, que vai falar para a gente aqui sobre alguns temas que valorizam a vida dos operadores, dos motoristas e principalmente de quem está em volta do transporte. Ana Elce, seja bem-vinda. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e que a gente tenha um bom papo. Não tenho dúvida disso. Com certeza. Vamos começar falando que a gente sabe muito bem que a Volvo, desde a sua criação, há quase 100 anos, vai fazer 100 anos daqui a pouco. Exatamente. Daqui a 3 anos, 100 anos. Pois é. E é uma empresa que já começou o seu trabalho preocupada com o viés da segurança. E ao longo dessas décadas, sempre trouxe isso para os seus produtos, para as suas ações na sociedade, priorizando a segurança no trânsito, que a gente sabe que é muito importante para a vida de todos nós. Ela evoluiu muito ultimamente. E não vamos esquecer nunca que o cinto de três pontas é uma invenção Volvo. Exatamente, Léo. O cinto de três pontas é uma invenção de engenheiro da Volvo, Nils Bullim, que em 1959 fez essa invenção. E em razão de ser um feature de segurança super importante, até hoje, é um feature de segurança na área de segurança passiva. E os estudos indicam que mais de um milhão de vidas foram salvas com o cinto. E na época, desde 1959, a Volvo abriu a patente do cinto de segurança por entender realmente que era um item fundamental para salvar vidas. Exatamente. Em prol da sociedade. Exatamente. Isso aí. Em prol da sociedade, em prol da segurança na indústria automotiva. Essa foi, acho que talvez, uma das maiores contribuições, mas não foi só isso. A gente sabe que tem muito mais coisas aí. Exatamente. E falando em tempo, muitas décadas, a gente sabe que o programa Volvo de segurança no trânsito começou praticamente com a própria atuação da Volvo no Brasil. Exato. E já está fazendo 40 anos. Quase 40. Daqui a três anos fazemos 40 anos, 50 de Volvo aqui no Brasil. Mas essa história começa, como você bem colocou no início, desde a criação do grupo Volvo na Suécia, há quase 100 anos. A gente costuma usar muito a frase célebre, frase dos fundadores do grupo Volvo. Também dois profissionais, o Asher Gabrielson e o Gustav Larsson, que diziam desde o início, veículos são feitos por pessoas e para pessoas. Por isso, o princípio básico deve ser sempre a segurança. E essa frase, mesmo quase que centenária, até hoje faz realmente estar no nosso dia a dia. É muito raro as pessoas, quando tem oportunidade de ver alguém da Volvo falando, é muito raro que a pessoa não traga essa frase. Porque realmente a segurança é um dos valores fundamentais da marca, desde o início, há quase 100 anos. E aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos indo para quase 50 anos de atuação no Brasil. E o programa Volvo de segurança no trânsito começou quando, aqui no Brasil, a empresa completava 10 anos de atividades. E, para marcar essa data, foi decidido, então, fazer realmente algum evento que pudesse celebrar essa marca. Mas o ano anterior, 86, havia sido um ano extremamente inseguro do ponto de vista de acidentes viários, sinistros viários. Em média, naquela época, isso em 86, em torno de 50 mil pessoas no ano haviam perdido a vida. Um Vietnã. Um Vietnã, exatamente. Na época era exatamente isso. Era essa a comparação. Era praticamente um Vietnã por ano. E a empresa, então, por ter muito forte, o negócio ser pautado muito no valor segurança, decidiu, então, ao invés de comemorar, iniciar, então, uma jornada de conscientização em prol de um trânsito mais seguro, um trânsito mais humano. E foi aí que nasceu o programa Volvo, de segurança no trânsito. Naquela época, nasceu muito através do engajamento com partes, diferentes stakeholders da sociedade, através de câmera temática, envolvendo governo, educadores, especialistas, enfim. E, a partir daí, tomou esse rumo, essa jornada de quase 40 anos, de muito engajamento, muita mobilização social, que é o que a gente acredita. Para gerar transformações, fundamental, o engajamento do coletivo, de vários atores. Com toda certeza. Vamos falar sobre essas ações do programa Volvo, de segurança no trânsito. E vamos separar em dois pilares, que são inseparáveis, mas só para a gente debater aqui na mesa. Vamos dizer assim, a gente tem o fator máquina e o fator humano. No fator máquina, eu acompanho o setor de transportes há mais ou menos 20 anos. E a gente vê as fabricantes, em geral, preocupadas com isso, mas principalmente a Volvo, utilizando tecnologias e conceitos de engenharia que privilegiam a segurança. Por exemplo, a cabine do Volvo VM, que é um caminhão brasileiro, ela traz um habitáculo, uma célula de segurança, de sobrevivência especial. A gente sabe que são utilizados materiais e conceitos de engenharia que privilegiam isso. Fora as tecnologias eletrônicas, a Volvo foi a primeira a trazer ao Brasil sistemas como o ADAS, que é chamado genericamente de ADAS, mas que é um sistema de frenagem de segurança eletrônico. O próprio trem de força traz alguns features disso. O IC ajuda o motorista a ter o controle do veículo. São muitas coisas. São features extremamente importantes para realmente ajudar o motorista. E aí a gente divide a tecnologia em duas. As tecnologias de segurança passivas e ativas. Então, as tecnologias passivas são aquelas que ajudam a ter o menor impacto possível caso um acidente, um sinistro ocorra. O menor impacto possível nos ocupantes desse veículo. E as tecnologias ativas são aquelas que evitam que o acidente ocorra. Então, cada vez mais, existem avanços. E a Volvo é pioneira em muitas dessas tecnologias. E avanços que são constantes. Então, fundamental esses avanços do ponto de vista de veículo, de tecnologia embarcada. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram, evidenciam que as principais causas dos acidentes ainda são de ordem humana, de ordem relacionada a comportamento inadequado, comportamento inseguro. Então, por isso, Léo, justamente a importância da indústria e do setor mesmo. As transportadoras, enfim, todos os agentes da cadeia produtiva e logística do país estarem atentos nisso. Então, precisa caminhar junto. Tecnologia e desenvolvimento humano. E aí, eu acho que entra uma palavra-chave que deve ser um dos pilares de vocês, que é educação. Total. E nesse tema de educação, eu tive o prazer de ir três vezes nesse local que eu vou falar agora, que é o Memorial Volvo de Segurança. Segurança. em Curitiba. E achei, assim, crucial a gente ver um caminhão todo arrebentado lá de um crash test. A 30 km por hora. E fica naquele estado. E fica naquele estado. Porque ele absorve o energia. Exatamente. Isso. Ter a experiência de um tombamento de um cavalo mecânico, que é assustador. Exato. Uma experiência de colisão a poucos km por hora. A 10 km por hora. Que já é um super impacto. Todos os visitantes que vão até esse espaço, o Memorial é um projeto cultural e educativo da Associação Viking, um projeto proposto e executado pela Associação Viking e tem a Volvo como patrocinadora por meio da Lei de Incentivo à Cultura. E justamente os visitantes que lá visitam, a gente, desde o início, o grande objetivo desse espaço foi fazer com que fosse um espaço em que as pessoas tivessem não só contato com as informações, mas principalmente tivessem experiências, pudessem experienciar situações que o Google não dá. Porque o Google, você entra lá, você procura, você encontra toda e qualquer informação que você precisa sobre os mais diversos temas, inclusive segurança. Mas o objetivo desse espaço era justamente proporcionar essas experiências, por isso, esses simuladores que você citou, que são simuladores que evidenciam para a pessoa o quanto ela precisa ter um comportamento seguro, um comportamento adequado. Então, esse simulador de crash test a 10 km por hora, puxa, só a 10, né? Parece tão pouco, mas todo visitante que sente e fala, uau, tudo isso, esse baita impacto, só a 10, nossa, né? Imagina a 50, 80. Exatamente, não dá realmente para tirar o cinto de segurança, né? A mesma coisa, o simulador de tombamento, né? O simulador, a pessoa realmente sente ali, ao vivo e a cores no corpo, que é o cinto que segura, né? É o cinto que faz ele não... Ser projetado. Ser projetado. Ser projetado, ou dentro da cabine, eventualmente até machucando a pessoa ao lado, né? O acompanhante, né? E ter o seu corpo esmagado. Exatamente. Eu lembro que, não só lá no memorial, mas acho que por duas vezes, na própria Fenatran, né? Levamos, levamos algumas Fenatrans. E fez tanto sucesso que vocês tiveram que deixar ele no Brasil, né? Ou fazer um brasileiro para poder ter... Fizemos dois, na verdade. Esse que está e faz parte do acervo do Memorial da Segurança, né? E temos, a própria Volvo tem um que utiliza para itinerar em alguns eventos, né? Toda vez que eu levanto a mão, o editor, ele acorda e trabalha. Então, editor, vamos colocar aqui as imagens desse simulador de tombamento, algumas imagens do Memorial de Segurança da Volvo. E você que for visitar Curitiba, eu vou deixar aqui, ó, o site do Memorial e o link na descrição para você colocar aí no seu roteiro de viagem a entrada gratuita. Totalmente gratuita. O espaço abre de quartas a sábados, né? Das nove às dezessete horas. Sensacional. A única necessidade é fazer a reserva, o agendamento antecipadamente. E eu imagino que as crianças devem adorar, né? O maior público é, sim, de estudantes, é de crianças, mas muitas famílias. Principalmente aos sábados, o perfil do visitante são famílias, turistas também, que visitam, né, a Curitiba e visitam o espaço. Inclusive, é um espaço que recebeu um prêmio, um reconhecimento do TripAdvisor, né? Legal. E está ranqueado entre as 100 atrações mais top, digamos assim, do mundo. Então, realmente, vale a pena. Fica realmente aí o convite para vocês, quando forem a Curitiba, visitarem. Tem até um ônibus articulado, pendurado. Pendurado, que sai da construção. Sensacional. Muito legal. E aí, vocês têm toda essa preocupação e, infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto aqui. Nós estamos em 2024 e, até hoje, o caminhoneiro, a caminhoneira brasileira, alguns, né? Não vou dizer que são todos, tem a mania de não usar o cinto de segurança, né? O que o PVST pode trabalhar em relação a esse tema específico? Então, Léo, eu acho que é importante, assim, a gente sinalizar, né? Que nós temos feito um trabalho bastante grande disseminando o conceito do visão zero, né? Visão zero é um conceito que veio da Suécia, né? O Vision Zero, que nasceu lá na Suécia em 87, tá? E o conceito, a premissa do visão zero é que, para o sistema de trânsito como um todo, avançar em termos de melhorias, em termos de avanços, progressos, necessariamente precisa haver o engajamento de todos, né? Primeiro, todos os agentes, todos os stakeholders, os agentes que efetivamente atuam diretamente no sistema de trânsito. Então, aqui a gente está falando de infraestrutura viária, a questão de sinalização, legislação, super importante. Como o exame toxicológico. Exatamente, né? Sinalização, em termos de educação, estrutura de educação, por exemplo, os CFCs também podem atuar com vista, com esse olhar, no sentido de contribuir para um ideal de futuro com zero acidente fatal, né? A gente sabe que o zero acidente nenhum é algo, às vezes falam, puxa, mas será que não é o tópico isso? Mas a gente tem um grande exemplo, né? Da própria Suécia. Então, o Vision Zero nasceu na Suécia. Como que é a estatística de acidentes lá? Então, atualmente, em torno de 400 acidentes por ano, tá? No país inteiro. Já houve, ou seja, quando começou, eram milhares de acidentes. Claro, muito baixo, se comparando com o Brasil, as dimensões de países são bem diferentes, mas a Suécia evoluiu bastante. Porém, de novo, atuando em coletividade, atuando todos os stakeholders envolvidos no sistema trânsito, comprometidos efetivamente com planejamento, com ações concretas, que busquem melhorias aí, né? De processos, de ações, para reduzir os índices de acidentes. E, desde o início, a Volvo, lá na Suécia, esteve presente, não só a Volvo, mas toda a indústria automotiva, especialmente daquele país, participou ativamente da evolução do conceito do Vision Zero. E a Volvo, em 2012, estabeleceu como a sua visão de segurança, o seu ideal de futuro, a busca pelo Zero Acidente Fatal envolvendo veículos da marca. Eu imagino que, vou chutar assim um número, mas eu imagino que esse ideal de Zero Acidente deva depender de 30% da máquina e uns 70% da ação humana, né? Eu vou citar aqui uma coisa muito interessante, eu vou levantar a mão de novo para o editor trabalhar de novo, porque existe um vídeo na internet, já tem alguns anos, de uma marca asiática do setor automotivo. Eles colocaram 100 pessoas dentro de um cinema e aí colocaram lá uma tela e dispararam uma mensagem de SMS para todo mundo olhar. A tela, obviamente, era um carro em movimento e na hora que as pessoas baixaram a vista para olhar a mensagem, houve a colisão e todo mundo se assustou, né? Aí vem a mensagem, né? Em um segundo, a sua vida está em risco, né? Isso é um dos comportamentos de risco do motorista. Achei incrível essa ação. Exatamente. A gente tem um dado que evidencia que o risco de ocorrer um acidente aumenta 26 vezes se você pegar o celular para olhar, principalmente para digitar a mensagem, né? E, infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo, né? Atualmente. A gente costuma dizer que, atualmente, o celular é o álcool do trânsito, né? Não que o álcool tenha sido resolvido como grande causa de acidentes, né? Obviamente, continua, mas nos últimos anos, a questão do uso inadequado do celular ao dirigir tem crescido absurdamente, né? Então, bem lembrado, esse experimento que foi feito realmente viralizou bastante e evidencia que, às vezes, o ser humano tocou ali, puxa, já quero pegar, ver quem é e tal. Sem levar muito em consideração o risco que ele está correndo e, pior, né, Léo? O risco para o outro, né? Exatamente. Porque, o tempo todo, nós compartilhamos as vias com outras pessoas, né? Não estamos sós nas vias, né? Seja como motorista, como pedestre, como ciclista, enfim, o tempo todo nós fazemos parte de um sistema, né? E que é um sistema que passa pela coletividade. Então, por isso, a importância de que a gente leve isso em consideração, né? E tenha, enquanto cidadão, essa postura do olhar para o coletivo, né? Contribuir com o coletivo. É. Existem algumas normas, né? Que regem a atuação empresarial, o transporte e tudo mais. A gente estava comentando, né? Tem a 9001, que é processos. Tem a norma ISO 14000, que é uma norma ambiental. E existe uma norma internacional de segurança viária, né? Quem que trouxe ela para o Brasil? Então, a ISO 39001 é a norma internacional de segurança viária. Então, específica, né? Voltada, específica para o tema. Ela foi lançada pela ISO internacionalmente em 2012, no final de 2012. E nós, através do programa Volvo de Segurança no Trânsito, e a gente fica muito feliz com isso. Em 2013, nós decidimos, então, começar uma jornada de disseminação dessa norma, né? Por quê, Léo? Porque toda norma internacional, ela traz um grande direcionamento, né? Ela traz um roteiro, digamos assim, de requisitos que orienta a jornada, né? Seja uma jornada em busca da qualidade, como é a 9000, a 14001, que é relacionada ao meio ambiente, né? E a 39001 de segurança. Então, a Volvo foi pioneira em... Quando foi lançada, a norma era em inglês só. E no ano seguinte, né? Não foi a norma de 2012, 2013, nós começamos a fazer eventos, seminários regionais, espalhados pelo Brasil. Nisso, a gente engajou quase mil lideranças, né? Sobretudo, gerentes, proprietários de transportadoras, pessoas de RH, pessoas de treinamento. Ou seja, para conhecer o que era a ISO 39001 e, claro, com o objetivo de motivar as empresas a adotarem, né? Os requisitos e, obviamente, procurarem a questão da certificação. Então, quem saiu na frente, né? Foi o grande diferencial. E a gente fica muito feliz que a primeira empresa certificada pela ISO 39001 no Brasil é uma transportadora. que participou de um evento nosso, o Seminário Zero Acidentes, em Maringá. Foi a Jaloto, né? Jaloto. Transportes. Isso em 2016, olha aí, já tem bastante tempo. E de lá para cá, esse número de empresas certificadas tem avançado bastante. E aí, traduzir a norma e fazer a disseminação disso aí não foi suficiente para vocês, né? Vocês quiseram ir além, né? E, em 2023, a gente teve o prazer de visitar Curitiba para um evento muito especial lá na Ópera de Arame, que é um lugar incrível, né? Que foi a apresentação, digamos, a formatura de um grupo de 10 transportadoras que participaram dessa ação dentro da bandeira Zero Acidente. Explica para a gente o que essas 10 transportadoras fizeram. Então, nessa jornada de disseminação da ISO 39001, a gente teve algumas ações. O desafio, justamente, foi um programa diferenciado, né? Em que convidamos 10 transportadoras, clientes Volvo, grandes operadores logísticos do Brasil, para que, junto conosco, fizesse uma jornada não só de treinamento, mas também de mentoria, totalmente voltado, né? Com módulos e conteúdos totalmente conectados com os requisitos da ISO 39001, com o compromisso de que, no final, no mínimo, com as melhorias dos processos de gestão, nós pudéssemos, então, chegar num resultado de grande redução do número de sinistros, né? Não necessariamente que eles serão certificados. Certificados, exatamente. O nosso desejo, o nosso compromisso era realmente evidenciar, né? Junto com eles, de novo, o avanço no Zero Acidente não se faz sozinho. Então, a Volvo sozinha não consegue chegar nessa realidade do Zero Acidente, né? Então, todos, então, essas transportadoras, conosco, nessa jornada, com orientação, com mentoria, com treinamento, fizemos, aí foi um ano e meio, né, de 17 módulos, 40 profissionais sendo capacitados, treinados, planos de ações com métricas, com indicadores, né? E, em novembro do ano passado, então, foi a consagração, digamos assim, a formatura, onde o principal foi reforçar que, com mudança de processos, implementação de processos concretos, né? Melhorias de processos, né? Às vezes, muitas vezes, as empresas já têm um nível de maturidade, né? Sim. Razoável, mediano, algumas mais, né? São consolidadas no mercado, né? Exatamente. Mas, existe melhoria nos processos, né? Então, só para que o público tenha ideia, um grande indicador nosso, né, dessas dez transportadoras, no final do processo, a gente começou a acompanhar em janeiro de 2020... 22, e fomos até setembro de 23, né? Então, um ano e meio, praticamente. E, nesse período, houve uma redução de 67% no número de acidentes graves, tá? Que já não eram muitos, porque já eram três e três. Não eram muitos, é. Em número absoluto, a gente, de um universo de 15 para 5. Uau! Tá? Então, chegamos no ideal de zero acidente fatal? Talvez não. Mas, é o caminho. Esse é o caminho, né? Porque aí entra num processo de melhoria contínua, né? Toda e qualquer norma é justamente isso, né? A melhoria contínua com o foco, a meta ali, né? Podemos fazer melhor e sempre fazer essa revisão, né? De processo. Foi fácil? Não é fácil. Eu digo que não é fácil, mas é possível. Sim. Eu acho que o grande diferencial, e que as empresas que decidem fazer essa jornada, o grande diferencial é a atitude da liderança. Certo. Então, a alta liderança precisa estar totalmente engajada, precisa estar mais do que engajada. Eu acho que comprometida, efetivamente, com esse desejo de fazer acontecer as melhorias. Com certeza. A gente percebe que, muitas vezes, a média liderança, sozinha, ela não consegue avançar. Ela vai até o, né? Mas, ir além, melhorar, buscar sempre essa melhoria contínua, necessariamente passa pelo compromisso, comprometimento da alta liderança. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu vou pedir a sua licença para te trazer um exemplo aqui para a mesa. Até são empresas que utilizam caminhões de outras marcas, mas eu não vou citar. Mas existe um comprometimento muito grande que chancela exatamente isso que você está dizendo. E talvez eles até possam ser seus parceiros um dia dentro desse programa Zero Acidente, que é a Raizem. Total. A Raizem. Super exemplo. Com certeza. Eles têm aí um universo de 5 mil caminhões. Um grande embarcador. E o embarcador tem esse poder de influenciar. Com certeza. Tem FHs no meio aí que rodam. E eles têm um programa que, se não me engano, já está na 15ª edição, que é o Rodeio de Caminhões. Eu acompanhei de perto, ano passado e 2022 também. E conversando com os motoristas, eles falam assim, olha, é violação, a gente não pode. Eu falei, o celular no console do caminhão é violação. Vários itens que levam eles a estar há 5 anos sem um acidente grave e transportando produto perigoso, inflamável, que é combustível. E isso é envolvimento. É fazer todo motorista compreender que o papel dele como agente de transformação desse contexto, primeiro, é um benefício para ele. Ele vai voltar para casa ver os filhos. Essa percepção de risco tem que entrar na cultura, tem que estar dentro do motorista. E aí, claro, a percepção do poder dele de influência e de cuidado com o outro e assim por diante. É fundamental. E sempre formando motoristas cada vez melhores. Exatamente, isso aí. E claro que isso passa por todo o processo de treinamento. A gente, nesse programa do desafio, a gente aborda bastante isso. Às vezes, as empresas, puxa, a gente treina, 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 não dá resultado. Puxa, o que será que podia ser feito para que o resultado fosse melhor e tal? E às vezes, Léo, a gente percebe que são melhorias que nem são tão complicadas. Por exemplo, a forma com que esses materiais são produzidos. A forma de comunicação desses materiais para o motorista. Às vezes, é uma forma que, para quem dá o treinamento, está super claro. Mas, para o motorista, é uma outra forma de compreensão. Precisa ter uma linguagem mais adequada. Precisa ter uma forma mais adequada de passar o conteúdo. Enfim, então, todo o processo nessa jornada do desafio é revisto, é revisitado. E é melhorado para que, no final, efetivamente, se tenha resultados concretos de melhorias. Eu achei legal vocês usarem o termo formatura das empresas participantes. Que fica na nossa cabeça, até abrindo um corte aqui para a internet. A Volvo é uma universidade de segurança para as transportadoras brasileiras. Vocês formaram essa primeira turma. Estamos na segunda, já? Deixa eu perguntar. Já temos uma nova turma? Já temos uma nova turma, que começou agora em julho. Então, já estamos. Já quero me convidar para a próxima. Hoje, com certeza, será aí, certamente, na metade do ano que vem. A gente quer terminar essa turma. E está indo muito bem. Já estamos no quinto módulo. Então, é uma jornada bem interessante. E o objetivo é sempre avançar. Engajar mais. E, além do desafio, Léo, a gente também teve já várias turmas de formação. E aí, aberta para qualquer empresa. Não só no segmento de transporte de cargas. Ônibus também. Também, passageiros, cursos gratuitos de formação de auditores internos da ISO 39001. Certo. A gente já fez seis turmas nos últimos anos. E foi muito interessante perceber o quanto disseminar a ISO. É quase que, nessa disseminação, a gente provoca mesmo os profissionais que estão nas empresas de transporte a buscarem, realmente, esse caminho. A atuarem na transformação. E mais de 1.200 formados auditores internos. Totalmente gratuito. Muito legal. Então, isso também a gente percebe que fez e tem feito a diferença nessa disseminação da 39001. E tem uma reflexão importante aí. É claro que o grande objetivo é salvar vidas humanas, é o valor humano. Mas, se isso não for suficiente para o empresário, para o frotista, vamos falar dos argumentos técnicos e operacionais, que, assim, ter um sinistro na transportadora vai gerar parada do veículo, prejuízo com manutenção, a questão da imagem dele perante o cliente. Que isso é difícil até de mensurar, né? Como mensurar a imagem, a reputação de uma empresa? Exatamente. É difícil, porque dependendo do acidente, do sinistro, é um impacto muito grande, né? Com certeza. E tudo isso realmente vai de encontro à postura. A gente fala muito do motorista, mas não é só o motorista, é o gestor da frota, é a pessoa que está carregando o caminhão também, né? É todo mundo que está envolvido. É todo mundo. Eu diria, sim, eu sempre digo que o motorista é aquele que está dia a dia nas vias, né? Nas rodovias, nas vias dentro das cidades e tal. É ele que está lá na ponta. Mas esse motorista que, digamos, eventualmente tenha comportamentos inseguros, posturas inadequadas, de risco, né? Para si próprio e também para todos que compartilham com ele o trânsito, a cadeia falhou em algum momento. Isso. É claro que aí a gente vai precisar olhar como que é a gestão de segurança dentro dessa empresa. Sim. Qual é o exemplo que a alta liderança está dando? Qual é o comprometimento que a alta liderança está efetivamente dando para todos os processos que envolvem a gestão de segurança viária, né? Então, às vezes, chega a ser até injusto, né? Falar, puxa, o motorista, o motorista, o motorista. Pera lá, vamos avaliar. Por isso a importância de avaliar os acidentes, as causas e realmente identificar o que falhou. A manutenção. A manutenção. A própria via. Exatamente. São muitas coisas envolvidas. A gente pode fazer uma analogia com a aviação? Eu digo isso porque eu amo, né? Eu sou fã de aviação. Até converso com o Marco Greifo sobre isso. Tem um youtuber que a gente assiste, que é o Lito Souza, né? Do Ações e Músicas. E ele é uma referência em segurança viária, de aviação, na verdade. E ele fala que nenhum acidente primeiro não acontece em vão, né? Tudo isso depois traz um aprendizado para o mercado e para todos os fabricantes. E ele fala que qualquer acidente aéreo que acontece, ele é uma reação em cadeia. São vários elos na cadeia que vão se fechando até isso acontecer, né? E ponho mais ainda. Recentemente a gente teve uma tragédia. Fazia 17 anos que não acontecia uma coisa tão horrorosa assim. Tivemos lá o voo do ATR, da Voipass, que aconteceu. E a gente se choca muito com um acidente aéreo, uma tragédia dessa. Deveríamos nos chocar com os rodoviários também, né? Exatamente. Porque quantos aviões, né? Por dia, a gente não perde em vidas em acidentes viários. Você saberia me dizer mais ou menos assim? Tem alguma estatística? Pois é, a gente fez essa conta até já tem uns anos. Uau! Não vou lembrar agora, Léo. O editor vai botar aqui. Mas eu busco. Eu busco e a gente vai estar aqui na tela. Você vai ver que é muito mais do que avião. É muito mais. A gente fez até, na época a gente até divulgou como título de um release, inclusive. Então, eu vou atrás e vou atualizar essa informação. Está aqui já. Dá uma olhada aí. É isso mesmo. Perfeito. Porque realmente é chocante. E quando acontece, muitas vezes passa em branco. Inclusive pela imprensa. Tem que puxar a orelha dos meus colegas da imprensa, que fazem o maior estado aliássima do avião. Mas precisamos olhar para as nossas ruas, estradas e ver o que está acontecendo também. Exatamente. Eu gosto de um dado que compara como nós, Brasil, estamos com relação a outros países do mundo. E para fazer essa comparação de uma maneira mais correta, a gente compara o número de vidas perdidas, o número de mortes, a cada 100 mil habitantes. A média mundial é de 15 mortes a cada 100 mil habitantes. Certo. Países nórdicos, exemplo da Suécia, Finlândia, Dinamarca e tal, mais ou menos a média é de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Um quinto da média mundial. Exatamente. E o Brasil, nós estamos em aproximadamente 20.019, alguma coisa, eu vou, 19.8, enfim, vou arredondar para 20 mortes a cada 100 mil habitantes. Entendi. Estados Unidos, 12, ou seja, a gente está atrás até de alguns países da América Latina. Acho que é meio que campeão, assim, que tem muita morte. China tem bastante. Porque também é uma amostra de cabeça. Enfim, mas a gente precisa evoluir ainda, bastante. Então, novamente, soma de esforços. Precisamos ter realmente mais esforços aí compartilhados, em sintonia, para que o país evolua, o setor evolua. Hoje, inclusive, pela manhã, a gente estava no módulo de comunicação e segurança viária, e a gente falava justamente isso. Potencializar como o setor de transporte pode fazer o que pode ser feito e valorizado de positivo. Que, normalmente, acaba o setor estando muito mais nas informações relacionadas a acidentes graves e aquelas imagens chocantes e tal. Então, como fazer essa transição? E isso, o setor precisa fazer isso. Uma vez eu estive em uma base da PRF, e eles têm um vídeo que eles mostram para os motoristas. São imagens chocantes, assim, porque, nossa, é terrível e realmente é uma realidade. Existe um mês da segurança viária, né? Sim, na verdade, eu costumo dizer... São 12, né? São 12, claro. São, é, é, Maio Amarelo. Ou Maio Amarelo. Né, que é um mês todo, assim, que é utilizado para se reforçar temas, né, a importância desse tema na sociedade, né? E temos também, em setembro, do dia 18 ao dia 25 de setembro, é a Semana Nacional do Trânsito. Certo. 25 de setembro é o dia nacional do trânsito. Então, são oportunidades, realmente, de trazer o tema à tona, né? E, na medida do possível, a gente mobilizar também a sociedade, né? Não só nós, né, que atuamos, né, no setor e tal, mas a oportunidade de engajar mais gente, né? É verdade. Você falou que, em 86, a gente tinha uma realidade... E de número de frota, totalmente diferente do que temos hoje. Sim, e de, também, legislação e de seriedade para lidar com o problema, era uma realidade completamente diferente de hoje, né? Nós já temos aí um código de trânsito brasileiro bem maduro, né? Super. E eu diria que é um dos mais completos do mundo. Que legal, vamos saber. O que falta? Aplicar. É isso? É isso. Tá. E eu diria que falta um pouco mais. Eu acho que falta seriedade em termos de... De punições ali previstas, né? A gente tem muitos casos, muitos exemplos, né? Que, infelizmente, a punição não acontece, né? Para grandes... Para grandes acidentes e pessoas alcoolizadas, pessoas em altíssima velocidade, né? Então, na mídia direto, temos muitos casos, né? Os postos amarelos da vida aí, né? É, então, isso é um complicador, né? Porque isso evidencia que há impunidade, né? Então, puxa, o código, ele é muito bom. E deveria ser não só aplicado, mas também, não só aplicado em termos de seguir ali a legislação, não só enquanto cidadãos, nós seguimos as leis ali, mas também em termos de fiscalização e punição, né? Para aquelas pessoas que, eventualmente, não tenham ali a seriedade de efetivamente ter ali o comportamento adequado, né? E que não merece estar na condução de um veículo automotor. Não deveria, né? Não deveria. E a gente tem que lembrar que infração de trânsito é uma coisa e crime é outra coisa, né? Que existem aí as tipificações de crimes... Exato. ...que são imputáveis da pessoa que está fazendo aí esse trabalho de forma errada, né? É, exatamente. Olha, é um tema que a gente vai sempre acompanhar aqui. Um dos primeiros episódios do Transportal, que foi sobre segurança viária, a gente tem uma parceríssima, que é a nossa amiga Paula Toco, inclusive, sigam aqui a Paula Toco no trecho. É, maravilhosa. Ela se especializou nesse assunto, né? Super. E ela traz aí um conteúdo incrível, a gente adora. E precisamos de mais pessoas na imprensa e na comunicação para disseminar isso. Porque muitas vezes a galera acha que segurança no trânsito é uma coisa de uma chatice, né? Que você está colocando regra na vida das pessoas. É uma conscientização mesmo, né? É, e não é a regra pela regra, né? Isso. É a regra... Não é só para dar multa, né? Não tem... Não deveria ter nenhuma conexão com a percepção que muitas pessoas ainda têm com a história da indústria da multa, né? Não é isso, né? Não deve ser percebido a legislação com esse objetivo. A legislação, ela existe para harmonizar, para fazer com que nós, usuários das vias, né? Em qualquer papel que nós estejamos, seja como pedestre, né? Às vezes eu sou pedestre, às vezes eu sou motorista, às vezes eu sou passageiro, às vezes eu estou de bicicleta, de moto, e assim por diante, né? Então, as regras, elas existem para criar uma harmonia, né? Para que todos possam usufruir desse espaço da melhor forma possível, né? Sem conflitos, com respeito. Imagina se todos percebessem a legislação como algo agregador, positivo, como de fato é, né? E, a partir daí, pudéssemos todos ter um trânsito menos perigoso, né? Que, infelizmente, a gente ainda no Brasil temos o nível de risco quando a gente sai de casa, né? No trânsito, principalmente nas rodovias, ainda é muito alto, né? É muito alto e a gente vê coisas absurdas acontecendo. Por exemplo, conversando até com os próprios motoristas e com gestores de empresas de transporte. O tombamento de um caminhão é uma coisa muito grave, né? Porque, certamente, ele não acontece à toa. E, certamente, esse caminhão tombou porque ele estava trafegando numa velocidade não compatível com aquele momento. Isso, com aquela via. Exatamente. Na maioria das vezes é isso. Não tomba à toa? Não, não tomba à toa. Feio, porque, assim, a chance de haver um ferimento grave ou até um óbito é muito alta, né? Exatamente. E as principais causas de tombamento, a gente, enfim, que acompanha aí os números, primeiro a velocidade alta, mas tem também, Léo, a questão de sono, né? Sonolência. Ah, sim, verdade. Então, às vezes, em uma via tem curva e tal e a pessoa apagou porque está com sono ou, eventualmente, né? Está no rebote do rebite. Isso, né? Que, infelizmente, é um contexto que ainda existe, né? Sim. A gente não pode tapar os olhos para isso, pelo contrário, a gente tem que buscar soluções, né? Para isso. Mas a pessoa apaga, né? A pessoa com sono ou com outras coisas, remédios para justamente inibir o sono, chega uma hora que o corpo apaga. E, ao apagar, acontece um tombamento, sai da pista, né? E tomba na ribanceira e assim por diante. Quando não, bate aí de frente com outros veículos, né? Exato. E aí a gente costuma também ver, ah, puxa, teve um mau súbito, né? É muito comum, né? Ele apagou, teve um mau súbito. Importantíssimo verificar por que esse mau súbito. É. Não dá à toa, no mau súbito. Não dá à toa, né? Então, aí tem o papel da responsabilidade, né? Que não é só do condutor, né? De novo. É olhar o todo para buscar identificar o porquê ocorreu e não para punir. Mas a gente precisa olhar as falhas como oportunidade de melhoria, né? Melhorar a qualidade do nosso transporte. Exato. E vamos fazer justiça também ao motorista, porque existem muitos acidentes que acontecem por mau acondicionamento da carga, né? Total, amarração inadequada. No Espírito Santo, a gente sabe que é uma região muito forte de extração de pedras ornamentais, né? Tem muito sinistro também com essa questão das rochas, né? Então, assim, realmente é um trabalho grande. Manutenção dos veículos, né? Freios, né? Freios. A Polícia Rodoviária Federal tem aquela operação Serra Segura, né? Especialmente lá no Paraná e em outras regiões do país também. E os números são assustadores, né? Ao ponto de construir áreas de escape, né? Exato. E de freios, de pneus totalmente carecas já, que não deviam estar rodando faz tempo. Então, de novo, né? Responsabilidade, né, gente? É onde está a nossa responsabilidade, né? É verdade. Ana Elce, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente no Transportal. O seu trabalho é de extrema importância para a sociedade, para o nosso setor. Muito obrigado por fazer esse trabalho tão importante. E vida longa ao programa Volvo de Segurança no Trânsito. Obrigada, Leão. É um prazer estar aqui. E eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito. E sempre que eu vou palestrar em alguns locais, eu gosto muito dessa frase. A nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Boa. E eu acho que todos nós, independente da nossa profissão, mas todos nós que atuamos no segmento de transporte, eu acho que a gente pode dizer que somos super privilegiados, né? Nós temos um poder de influência absurdo de fazer com que esse setor, né, que é extremamente estratégico, né, para o país, né, e a gente tem o poder de contribuir, né, que esse setor melhore cada vez mais, né, que seja reconhecido, não só pela sua robustez de tamanho e tal, mas também pela robustez em termos de segurança, né? Então, eu acho que temos um grande privilégio e, ao mesmo tempo, em razão desse grande privilégio, uma grande responsabilidade. Exatamente. Então, desejo que cada um de nós, vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, é que a gente possa refletir um pouquinho e ver em que contexto a gente pode influenciar para gerar transformações positivas, né, para a segurança aviária. Com toda certeza. Você que assiste a gente, que é motorista, você que é mulher motorista, use o cinto de segurança, transporte o Brasil com responsabilidade, com capricho, com amor, né, porque é disso que a gente precisa. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se assistiu até aqui é porque se interessou pelo conteúdo. Então, ó, deixa o joinha, dá uma olhada nas playlists aqui do Transportal, que é para você ver outros episódios também. E toda quinta-feira a gente está aqui, firme e forte, direto do estúdio U360 em São Paulo, trazendo para vocês esse trabalho que é feito com capricho para você que transporta o Brasil de verdade. Não esquece de seguir a gente aqui, ó, no nosso Instagram, nossas redes sociais e de acessar o nosso portal para ler o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho